Olá pessoal, o Alex aqui da Demais Imóveis, Demais Imóveis, a sua imobiliária aqui em Itanhaém, litoral sul de São Paulo. Pessoal, casa jamaica, litoral sul aqui de São Paulo, 1.400 metros aqui, pessoal, do mar. Casa com piscina, dois dormitórios, sim, uma suíte. Tamanho do terreno, pessoal, 150 metros de terreno. Tudo alumínio, pessoal. Alumínio branco, calha. Vou mostrar esse telhado, que maravilha, pessoal. Tudo automático, tá vendo? Tá vendo essa parte aberta, gente? É tudo automático. Essa parte que vocês estão vendo aqui e a parte de trás, essa daqui, pessoal, ela vai para aquela ponta, tá vendo? Fechado de vidro. Você tem aqui, pessoal, o verde. Aqui é onde está a lavanderia. Área condicionada para o dormitório para a suíte. Aqui, ó, o espacinho da máquina de lavar do tanquinho. E olha que gostoso que você tem aqui, pessoal, ó. Garagem, três, quatro automóveis, pessoal. Fim de ano chegou aí, tem aonde guardar o carro, gente. E casa com piscina. Por isso que é bom, é seis de largura, tá? Por vinte e cinco. Então, aproveitou bem, pessoal. Ó, tudo bonitinho, com revestimento. Ali da suíte alumínio. E olha aqui, pessoal, vou mostrar para vocês, ó. Olha que chique, gente. Dá uma olhada, ó. Ó, tudo precisa de uma limpeza, pessoal. Automático. Chovendo? Fechou? Fecha. Tá? Esse daqui também, pessoal, ele vai para lá. Ele vai lá para o fundo. Tem câmeras, casa com alarme. Tá calor, quer pegar a ventilação? Olha aí, gente, ó. Olha que bacana que você tem aqui, ó. Tudo alumínio com vidro, pessoal. E tem essa parte aqui também que eu mostrei, tá? Vamos lá conhecer o imóvel. Vamos entrar aqui, ó. Tem duas entradas, pessoal. Tem entrada ali pela sala. E tem entrada aqui pela cozinha, ó. Soleira aqui logo em granito. A porta aqui, pessoal, alumínio com vidro. Piso que vocês estão vendo aí, pessoal, é tudo o mesmo piso, a casa todinha. Revestimento aqui na cozinha, pessoal, até o teto. Acabamento ali em gesso. Tá? Aqui é a suíte. E aqui você tem uma bancada aqui, pessoal, em granito. E olha que sala grande, gente. Ventilador de teto. Lembra que eu falei? A porta da sala. O vitro. O vitro da cozinha. Tudo padrão, tudo combinando. Tudo para a vida toda. Casa monitorada ali com alarme. Aqui, gente, a gente tem o banheiro social para quem está na sala, na cozinha. Pisar um bonito aí também, né? Ó, box alumínio com acrílico. Acabamento, pessoal, em gesso. Ali você tem a pastilha. Banheiro prontinho aqui. E aqui, pessoal, ó, banheiro. Perdão. Aqui o quarto que fica aqui próximo da piscina, tá? Ó, tudo em alumínio, tá, pessoal? Casa aí, pessoal. Um ano. Estourando aí dois anos de construção, tá? Legal, gente. Terreno muito bom. Jamaica, 1.400 metros aqui do mar. Piscina. Suíte. Vou mostrar essa parte aqui. Já vou mostrar a área gourmet. Vou mostrar a piscina para vocês, tá? Fica até o fim aí, pessoal. Já está finalizando. Esse dormitório já tem o ar acondicionado, tá? Está ali o ar acondicionado. E aqui, pessoal, é a suíte. Ó. Suíte. É o mesmo padrão do outro banheiro, tá? Pastilha, acabamento em gesso. Box aí, alumínio com vidro. E aqui você tem o espelho, tá? Tem um guarda-roupa bem grande aqui, pessoal. Ó, alumínio. Olha aí, gente, ó. Gostoso, tá? Vou mostrar a piscina aqui, pessoal. Já vou finalizar o vídeo, tá bom, pessoal? Gostou? Agenda uma visita. Aceita financiamento bancário. 1.400 metros aqui, pessoal, do mar. Vaga para vários automóveis. Alumínio. E olha que gostoso, ó. Tem um todo aqui. Começou a chover aqui, pessoal. Tá aqui a área gourmet. Portão social de alumínio. Portão automático. Tudo automatizado aqui, ó. Frente muito bonita. A rua também, pessoal, é um... É... Aqui é um pedacinho de rua de terra, tá? A calçada já é cimentada que eu vou mostrar. Correspondente. Tem ali, pessoal, a ducha. Pós, sabés, tudo padrão novo. Não tem necessidade de entrar dentro do imóvel. Aqui, ó. Ele colocou um revestimento. E olha que piscina que bacana, gente, ó. Aqui você tem a área coberta, né? E a piscina aqui, ó. O que ele fez, gente, ó. É uma piscina de vinil. Aqui é o mármore. Ele fez todinha essa lateral aqui. Um banco molhado, ó. Ficou bonita, viu? Ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ali a luminária de LED. A cascata, né? Tudo com calha. Aqui, pessoal, tem o outro todo. Madeiramento. Calha. Aqui fica o motor da piscina. Legal que ele aproveitou, né? Tá? Aqui, ó. Mármore. Aqui da pia. E a churrasqueira tá aqui. E é isso aí, pessoal. Gostou, pessoal? Ajeito de uma visita. Vale a pena, pessoal. Porque aquilo que eu falo, quem compra, gente, ganha. Tá? A calçada, ela é alta do nível da rua. Deixa eu mostrar só um pouquinho a frente aqui. É piso antiderrapante. E olha o espaço, pessoal, que você tem aqui, ó. Olha que bacana que você tem aqui, gente, ó. Olha que gostoso, ó. Fechei aqui. Ó. Tá vendo, pessoal? É um pedacinho de rodité. Depois já vem ali a rodovia, né? E 1.400 metros você já está aqui no mar. Ó, piso antiderrapante. Ela é alta. Tá bom, pessoal? Gostou? Agenda uma visita. É um prazer receber vocês aqui. Obrigado. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 It's all that feels